Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente cheio Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio A esperança é um bom que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando o meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio A esperança é um bom que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais Feliz Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom que eu tenho em mim